Ela me fez Ela me fez Essa cerveja já está no jeito Geladinho aqui Só falta gente para beber Olha ai Sabrecado Ainda tem mais uns aqui Que é para a gente aquecer daqui a pouco Já começou aqui Pegar um calorzinho de leve A peá aqui vai ser inteira Acabou de chegar a feijoada agora Olha aí Adubada Top Arrozinho aí Vai dar arroz Arrofilha Vai dar arroz Vai de boa Olha aí O Alexandre Aqui é aqui Olha aí Aqui o cara tem que passar no teste Se ele não conseguir carregar a caixa de som Está despachado Olha aí Estamos aqui preparando Aqui Banezinha aqui do Presa Mil Com a Mafripa aqui do lado Está fazendo aí Patrocinando aí também A nossa confraternização Estamos por aqui Iniciando os preparativos aqui Mas nós não estamos tomando Para que não amanhecer o peito Por aqui Eu só não vou beber um agora Porque eu ainda estou bimbo Mas vamos beber mais tarde Não é Maxi? É verdade O meu chapéu Para usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Queixado e o seu raqueiro Ouve forró Ouve modão Não deixo não Não deixo não Largar Não deixo não Não deixo não O que é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijar lá E se um dia você... Olha aí, galera aí, sai de boa aí, ó 5x1 pra nós e um show Eu fiz o gol no gol, eu fiz o gol no gol Fez o gol, baixinho da outra Eu vi, eu vi, eu vi Olha aí, ó Estamos por aqui E o som tá rolando lá, a galera tá lá Mas estamos aqui só de boa por aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Só de boa por aqui E se um dia você me chama pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Olha aí, galera Olha os atletas aí, ó Olha os atletas aí, ó Já tão aquecendo aí, ó É pro futebol aí, ó Olha aí, chegou outro jogador aqui, ó Olha o goleiro lá O goleiro aquecendo lá Ele foi pra Bragança treinar Ah, o Alain que treinou ele lá na praia Não foi, Alain? É, então já tá treinado já o Valdir Agora volta a chegar a hora pra gente partir pro jogo Olha aí Tu ensinou ele direitinho, né? Direitinho Ponte, do lado, do outro, tudo certo Olha aí Olha aí, tu viu? O baixinho foi pra Bragança pra treinar Olha, tu viu aí? Vem que ele tá jogando bem? Aham Olha aí, a galera tá chegando aí Nós vamos já rolar o futebol aí, top aí Já temos aqui Tá chegando O som tá rolando ali na sede Por aqui, só de boa Se que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Ah, Alineirado Eu quero mais uma É mentira O que é? Tô no meio? Não pode ser ele, não? Tô no meio Isso é surpresa, né? Pra receber só 2.012 Vamos embora então, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mete a mão no caneco aí O caneco aí do Erivani Bora ver o que vai sair Bora ver, bora ver, bora ver Qual foi o número corteado Bora aí, bora aí Vamos lá, vamos lá Vamos ver se tá presente aqui Bora lá Só vale se tiver presente, hein? Se não tiver Se tiver presente, vai levar Se não tiver, vai embora Se não tiver, vai embora É a era, fica na casa Fala Alexandre Alexandre de novo Ai, zero Olha o nome do peste aí Vem pra mim, DJ Égua Ele e Vani Ai, ai, ai Vai cair na brecha, é? Já era Essa aí, galera Volta aí o DJ Continue aí A gente tá aqui já Já ficou louco? Fala mais com vontade Isso é muita cachaça Mas elas tão por aqui Só de boa Agradecendo a presença de todos aí, né? Algumas que já foram embora aí A gente também agradece aí Todo mundo tá registrando aqui Eu já tô igual que tem aí, ó Oficial Só de boa Agora nós vamos fazer aquele sorteio top aí da gaiola É uma gaiola voadeira E eu queria convocar aqui uma criança Tem que ser criança, não pode ser assim É, tem que ser criança Ai, 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 ô Vamos, ele vai tirar pro pai dele Vai daqui Ele falou Vai lá, meu filho Tira pra mim Pra gente tostear aquela gaiola voadeira aí pros amigos aí Vamos lá Sacode, sacode o saco primeiro Ixi, maravilhamente Vamos Ele vai tirar do pai dele Vai, vai tirar do pai dele Bora ver, bora ver, bora ver Qual o número que foi sorteado Vamos lá, vamos lá Qual o nome? Não acredito Nem é da presidência O sorteado foi o número um O nosso amigo Ronald Que tá levando a gaiola voadeira aí Nessa porcanteia da mãe do Preza mil É, não vale Por quê? A galera Ele não tá aqui Sacando a quem tiver Já vou embora Já Mas vou fora Só pega o que tiver aqui Já foi embora Já foi embora Já foi embora Vamos Pega outro Pega outro Pega outro Balança Pega muita choradeira Não vou te contar O que é a gaiola voadeira? O que é a gaiola voadeira? Fala aí pra mim Que eu ainda nem pedi Calma, não tinha falta Segura, segura Vamos lá Próximo Tem que dar presente Tem que dar presente Pra poder levar o brinde É isso Tem que dar presente Aqui na festa Senão não vale Eu, eu, eu Eu, eu A miserável A miserável Alexandre Jimenez Eeey O 14 Epa O Alexandre Tu É isso aí Parabéns aí Parabéns Obrigado aí Pela 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 É o DJ Alexandre Tu E obrigado a todos E a festa continua assim Toma aqui Toma aqui Toma aqui Beira de campo Aí Olha aí Eu, o Marcília Amigo S Perti 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 Olha Meu amigo Evandro Toma aí Tá rolando o futebol Aí Olha É o Chico É o Chico É o Chico É o Chico Paró É o Chico Paró É o Chico Paró Meu amigo Chico Paró Vem aqui Olha Olha Cláudio O Negão já falou Peraí 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 Ei Fiquem em ser aqui Meu amigo Chico Também representar Um canho do Mendes No Maranhão Que tá aqui com a gente A gente vai Aqui ó Meu amigo Chico Aqui É Tá levantando aqui também Então vamos lá É o seguinte É a primeira vez Que nós estamos aqui Já estamos a bom lugar Vamos lá Meu filho Minha mão tá cansada Que eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Tá fome 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 Já chegou Parou Três a mil De todo o Brasil Três a mil Estamos aqui Tem a galera Que é representante Aqui do Três a mil Da cidade do Acará De Farau Pera Nosso amigo Chico Aqui de Cães do Mendes Do Maranhão Que veio ali Fazer uma presença Com a gente Nós temos aqui A galera De todos Na verdade Todo o estado Do Pará Tá sendo representado De todo o Brasil Pessoal de Bragança Que estão aqui Representando aqui Nosso amigo aqui Sabrecado Meu amigo Alain Meu amigo Zeca E toda a galera Que veio de Bragança Que estão aqui Faz de boa com a gente É isso aí Nós estamos por aqui Pessoal de Alain Nogueira De Belém É deixando o Fado do lado É deixando o Fado do lado Eu vou lá amanhã Mas nós estamos por aqui Depois É isso aí Estamos querendo agradecer A todo mundo aí Que fez um esforço Tirou um esforço aí Que é uma confraternização Primeira Que a gente está fazendo Ano que vem Vai ser melhor Essa galera top Que está aqui reunida Todo mundo Fez um esforço Como eu falei anteriormente Que está representando A empresa Mil E a galera aí De todo o Brasil Que não pôde vir Mas que está sendo Representada aqui Pessoal aí Do Acre De Roraima Do Tocantins Do Maranhão Que não puderam vir aqui Com a gente Que está muito longe Pessoal de Manaus Do Amazonas São Paulo Rio de Janeiro Eu não vou citar nomes Eu não vou citar nomes Porque é muita gente Então todo mundo aí Está sendo representado É, eu não vou falar nome De cidade É de todo o Brasil E o Presa Mil Vai estar aqui Presente aqui E eu queria também Passar uma palavrinha Aqui para o nosso amigo Márcio Que está aqui De Paralbertos Paralbertos Que quer fazer uma Uma homenagem Aqui para o Presa Mil E aí Opa É isso aí galera Do Presa Mil Eu quero Agradecer O convite Aqui do nosso amigo Marzinho Que me convidou Para vir para cá E eu sei também Que aqui no Presa Mil Tem criador Que gosta de criar E preservar É isso aí galera Todos Todos sabem Que criar e preservar É uma ação Que vem de coração Vem de coração Aí Muitas das vezes Nós estamos Discriminados Aí Com certos fazendeiros Aí Porque Tem tipo assim A gente como predador Não tem para Chegar na fazenda Pegar os curiós E tudo mais Na realidade Não é isso né Criador Criador Que é criador Ele gosta de criar E preservar E o grupo Presa Mil Está de parabéns Ó galera Todos vocês aqui E mais uma vez Eu quero agradecer Ao convite É isso aí Mamião É isso aí Parabéns meu amigo Márcio Obrigado aí Pelas palavras Mas é isso aí Pessoal Então Então o Presa Mil É o seguinte A gente está Nesse lema aí Sempre com o nosso Banner aí Está aí Para toda a galera Ver Então é criar É criar e preservar Então A gente procura Incentivar todo mundo Aí Sempre com essa consciência Para poder A gente está fazendo Essa brincadeira top Fazendo a confraternização Para todo mundo Ano que vem Se Deus quiser Vai ser uma brincadeira Mais top Essa foi a primeira De muitas Que nós estamos por aqui Só de boa Amigos Obrigado Três amigos Três amigos Três amigos Então nós estamos por aqui Obrigado a todo mundo Por isso E vamos continuar com a festa Está só começando Vou passar aqui a hora Para o meu amigo Valjúnio Que também queria fazer Uma homenagem aqui Para o grupo Três amigos Bom pessoal 70% Eu acho que está aqui E vai crescer Vai crescer E a gente vai conseguir Chegar ao topo Sempre levando Aquela consideração A gente quer Compaternizar a família Poucas famílias vieram Mas já chegaram aqui A gente quer isso É compaternizar E eu agradeço muito Ao Val Legão Pessoal Sabretado O Valdir Chega aqui Valdir O Valdir está escondido Por É muito importante Eles foram os fundadores Desse grupo Que é muito importante Eu estou aqui Acho que Depois da décima Sei lá Oitava Sei lá Mas é um grupo Muito bom E acredito que vai Acredito não Tenho certeza que vai crescer E vai muito Vai muito mais além Eduardo Vem cá Para todo mundo E a gente Está aqui Para somar E vamos crescer Hoje Vocês estão vendo Esse pessoal aqui Ano que vem Vai ser mais Com certeza Vai ser mais A gente vai fazer Mais bonito Valdir Uma palavra sua É isso aí pessoal Eu mesmo Fundei o Presamil Foi o cabeça aí Que Levantei esse grupo aí Eu fui criticado Para muita gente Muita gente Muita gente disse Que não ia vingar Entendeu Muita gente disse Que não ia vingar Mas Eu disse que vai Eu Omiti o pé Disse que vai Me unir com esse cara Esse cara tem uma participação importante no meu grupo Entendeu Eu agradeço muito a ele E toda a galera Depois do pessoal que entraram primeiro no grupo Que é um grupo bacana Esse grupo aqui Olha Eu fui primeiro Que eu coloquei Primeiro no grupo que eu coloquei Foi o meu amigo Luciano Só quem não tá aqui Eu disse pra ele Ele disse E me deu força Vai em frente Vai em frente Que tu vence Tu vence E eu copiei Eu copiei esse grupo Fui do 100% Presa Presa Forte Eu disse que ia dar certo E hoje Eu sou o maior grupo do Brasil E nós estamos por aqui Não termina muito Esse cara Esses pessoal aqui De De Bragança Cara Esses caras foram fundamentais pro grupo Entendeu E eu Dudu também Toda a galera Eu agradeço a todos Aqueles que fazem parte Do Presa 1000 Porque é uma participação muito legal Aí Tá brecada contigo? Tá brecada Só pra agradecer Todo mundo do grupo Presa 1000 Aqui Estamos aqui reunidos É o seguinte Falar pra vocês aqui Esse negócio não é fácil Não é pra todo mundo E todo mundo tem que entender Como é o grupo, né? Não é fácil E O Luciano Ficou na igreja O Valdo Meu amigo O Tim Tá todo mundo aqui Vai entender Só que vou dizer pra vocês Não é fácil Pra nós Que gostam desse esporte É um esporte Que nem todo mundo Dá valor Mas nós Somos Rapazes Dão valor Nosso amigo Negão Todo mundo dá valor Aqui no esporte Mas também Calibernino Nosso amigo Mais top Mais top aí Essa foi a primeira De muitas Que tão vindo aí Então Agradecendo a todo mundo Eu vou passar agora Pro nosso amigo aqui Dudu Caribe Esse aqui é um homem Top das máquinas Vai lá meu parceiro Primeiramente uma boa tarde A toda E eu acho assim Eu acho que acima de tudo Que vale a nossa amizade A gente conhecer mais gente Mais pessoas Essa interatividade E parabenizar a galera Que tava à frente Nesse evento Que juntou Todo mundo aqui No mesmo lugar Isso é que é importante Essa amizade Falando humano Essa união O pássaro a gente gosta Mas o que fica mesmo São os grandes amigos Que a gente faz Então é isso aí Três amigos na cabeça Alô É isso aí galera Vamos lá E a festa continua Entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar Esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto Assim da sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Olha só Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um pênis de presente Falou que a budina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Tá pro inferno Com seu amor Deixa de ser filhão Ouvir modão Ouvir violão Não deixe não Não deixe não Larga o meu chapéu Pra o vós é meu dedo Não deixe não Não deixe não Deixa de ser maqueiro Ouvir corró Ouvir modão Não deixe não Não deixe não Marga o meu chapéu Pra usar não Eu desejo ser maqueiro Entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser nada Agora vai Agora vai Agora vai Segundo dia Na época que o negão fazia strip É isso, negão, é isso, César Então amanhã sai o velório Quem toca? O sucesso digital Vem, vem, não vem, foi meu, papai Já era, gelada, churrasco, tá aí, ó Pode morrer, olha É isso aí, ó Vem se digitar, é uma loucura, papai Fala pra ele ir pro lugar Olha o Dudu Caribe aí, ó Aí dança Olha aí Tá dobrado Tá dobrado Vambora, senhor Carimbão Vambora 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 A CIDADE NO BRASIL O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até a pensar que era meu fim, vai de mim Então é, vem meu bem Ontem o cara chorou por causa do digital Muito feliz lá, viu? Eu sou feliz É verdade, é verdade A tecnologia moderna No gol, no gol Eita moleque Eita moleque Eita mole Eita mole Eita mole Eita mole Eita mole Eita moleque Eita mole Eita mole Eita mole Eita mole Eita mole Obrigado.